Bom, um dos assuntos mais repercutidos no nosso Facebook tem sido a questão da iluminação de Natal. Muita gente que está viajando, está encontrando em outras cidades exemplos a serem seguidos. Algumas pessoas trazem críticas de outras cidades, mas o fato é que muito teresopolitano tem se sentindo incomodado com o fato da nossa cidade que tradicionalmente sempre foi uma cidade muito alegre nesta época do ano estar aí, desta forma melancólica, sendo enfeitada para o Natal. Nós temos um relacionamento muito estreito com a cidade de Petrópolis, através inclusive do nosso parceiro, nosso grande parceiro no compartilhamento de informações, de publicações em comum. E a partir desse bom relacionamento nós temos acesso também a muito do que é produzido lá na cidade de Petrópolis. Nós vamos trazer agora um vídeo feito com a abertura do Natal Imperial, como está sendo chamado. Eu estou com o site aberto aqui do Natal Imperial, tem uma programação extensa. Nós tivemos aí o padre Fábio de Mello abrindo o Natal Imperial no domingo, fazendo um show lá para centenas e centenas de pessoas no espaço dedicado para isso, lá no centro de Petrópolis. E nós vamos mostrar agora um pouco do que é realmente envolver-se com uma cidade e ter uma administração que pode se comprometer, que pode buscar recursos, que pode e tem credibilidade para isso. Dá uma olhadinha na matéria do Natal Imperial que foi lançado neste fim de semana. Feliz Natal para todos e vamos curtir o nosso Natal Imperial. Uma boa noite a todos vocês. Feliz Natal Imperial. 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 Feliz Natal Imperial Imperial. Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente brinca, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Pois é né gente, eu fico muito triste de não mostrar as imagens da abertura do Natal da minha cidade Infelizmente estou aqui abrindo espaço Infelizmente, até porque a cidade de Petrópolis é uma cidade muito próxima a nossa Nós temos uma relação muito próxima e com certeza a simpatia é recíproca entre os petropolitanos e os teresopolitanos A cidade está belíssima, eu estive lá recentemente, realmente muito bonito E olha, vou falar pra vocês, é porque a cidade de Petrópolis é rica, tem uma administração com uma arrecadação maravilhosa? Não! Existe uma coisa lá que passa longe daqui de Teresópolis, se chama competência administrativa Na gestão pública de Petrópolis existem pessoas Eu não estou defendendo o Bernardo não, porque o Bernardo deu uma bola fora inclusive essas semanas aí Com a aprovação da lei do funcionário público bonito, né? Horroroso a ação do meu amigo Bernardo Osso Falo que é meu amigo porque é meu amigo mesmo Mas deu uma bola fora lá, horrorosa e está sendo criticado pelo Brasil ou fora por conta disso Mas no que diz respeito à gestão do Natal e o atrativo chamado Natal Imperial Olha, nota 10 realmente e olha, sem gastar um centavo dos cofres públicos de Petrópolis É isso mesmo, tá? Porque quem apresenta o Natal Imperial é o Ministério da Cultura e os parceiros comerciais E que lá foram instituídos pra isso Se você der uma olhadinha no site do Natal Imperial, Rica, vê se você consegue colocar aqui no meu notebook, Rica Só pra gente mostrar aqui pro pessoal Se você colocar no website que foi criado, no hot site do evento Você vai ter essas parcerias todas, você vai ter um espaço de prestação de contas Então tudo que está sendo mostrado no Natal Imperial Está sendo mostrado a partir de parcerias comerciais Estão todas as empresas parceiras listadas aí no site O Ricardo não conseguiu colocar aí, mas depois a gente fala mais sobre isso O importante é o seguinte Aí, está aí, né? Todos os parceiros estão aí, tá? O Ministério da Cultura, Águas do Imperador Todos os parceiros A SEG Rio, a ZAIS A ZAIS inclusive que era de Teresópolis Não sei se você sabe disso, mas A ZAIS que produz lentes para câmeras fotográficas Lentes das mais variadas formas Era em Teresópolis, no bairro do Meldon E foi embora, sabe por quê? Depois eu conto pra você Mas tem um prefeito aí envolvido nessa história Da saída da ZAIS de Teresópolis É uma pena Infelizmente a gente tem que mostrar um bom resultado fora da cidade Porque na cidade está realmente melancólica a coisa Mas nem sempre foi assim Tivemos bons natais E por isso que eu estou aqui com o homem da memória Alô, Rico, acorda aí, filho Tá com sono ainda? O Ricardo tá com sono ainda Bom dia, amigo Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim Não, nem sempre foi assim Nós já tivemos os natais aqui Excelentes A gente fez o contrário A gente deu banho em Petrópolis, em Friburgo Tenho certeza absoluta Eu me lembro Começou a gente ter o Natal A decoração de Natal Nos anos 60 No fim dos anos 60 No ano 67, 68, 69, 70 Governo Valdir Barbosa Moreira O secretário de Turismo era Amaury Santos Amaury Amaral dos Santos Meu amigo, meu irmão De quem eu tenho muita saudade O Amaury fez uma decoração Era o Parque Egades, um pouquinho na Francisco Sá Mas o Parque Egades era um Aí as pessoas O Parque Egades era um palco Era um palco iluminado Era, era Mas era o ano inteiro As pessoas Eu diria até Que centenas de famílias de Teresópolis De casais de Teresópolis De marido e mulher Foram criados lá Começaram lá O namoro começou É verdade A paquera lá no Parque Egades É verdade As moças desfilando de um lado Pra lá e pra cá E os rapazes ali paquerando E dali surgiram Centenas de casamentos Isso é verdade Eu comecei a namorar a minha mulher É mesmo? No Parque Egades Olha aí É Na O Parque Egades Tinha o Cinema Vitória De Cine Vitória Saudade do Cinema Vitória Todo mundo ia cinema Todo mundo ia ao Cinema Vitória E o Cinema Vitória Era um dos melhores Entre os melhores do país Do país, é verdade Entendeu? Então o cinema As pessoas saíam do cinema Então você encontrava marido e mulher Mais jovens Não muito jovens Marido e mulher Vovô mesmo, né? De mãos dadas Caminhando pelo Parque Egades Então o Parque Egades Era um palco muito especial Então iluminação no Parque Egades Decoração no Parque Egades Feita pelo secretário de Turismo Maurício Santos No governo do Valdir Barbosa Moreira Aí vem dois anos Mais dois anos Doutor Flávio O governo do doutor Flávio Também teve uma Aí Houve até um episódio Que o artista Era um artista de Terezó Porque fez a decoração Era o secretário Delcio Monteiro E pagou E o cara foi embora Deixou a decoração no meio O cara fugiu Foi embora Década de 80, gente Ele foi embora com o namorado O artista foi embora com o namorado E deixou E deixou a decoração no meio Beleza, hein? É, no último ano Do segundo governo do doutor Flávio Ó, Valdir não dá nome Você sabe, né? Não tem essa não Aí vem o governo Aí vem o governo do Malhade Não tinha decoração de Natal É, o governo Malhade é uma opção Aí veio aí Alguma coisa boazinha no Natal No governo do doutor Celso Almaso Concurso Concurso de vitrines De vitrines e fachadas Concurso de fachadas De decoração das casas É verdade Melhorava Depois vem o governo Passou mais um Aí vem o governo do doutor Celso O governo Tricano Alguma coisa No governo do Pedro Jaara O turismo era comigo Nós éramos proibidos De gastar qualquer dinheiro Porque só podia fazer Alguma coisa que não custasse dinheiro Porque o dinheiro todo do turismo Que pudesse gastar com o turismo Estava sendo empregado Na construção do Pedrão Do Pedrão, é verdade Então, mas nós conseguimos Duas árvores de Natal Uma lá na Praça A outra da Silveira Feita pela Sérgio E a outra aqui Na entrada da Sérgio Aqui na entrada da reta No início da reta Perto da Casa de Vídio E até hoje tem o hábito De fazer a árvore lá E depois vem o governo Roberto Petto Coordenado pela própria esposa dele A senhora Edna Petto A senhora Edna Petto E pela nossa companheira Jornalista Lisemara Lisemara Guedes Que era secretária de Comunicação E acumulava com a Secretaria de Cultura E que trouxe Foi a Gramado Foi a Curitiba Verdade E foi a vários lugares E pesquisou E levou pessoas de Teresópolis Levou artesãos Funcionários da Prefeitura Capacitou Capacitou essa gente A fazer a decoração E fez uma decoração fantástica Foi muito boa E repetiu E foi muito boa Excelente decoração Mas existe uma coisa Muito Eu quero Até Eu tenho por hábito Há mais de 40 anos Na minha coluna Eu sempre Na imprensa Na minha coluna No rádio Quando eu estava Na TV De fazer um apelo Ao povo de Teresópolis Prestigie o comércio de Teresópolis Faça compras de Natal e Ano Novo Em Teresópolis O dinheiro do imposto Fica em Teresópolis O dinheiro do presente Que você compra Ajuda a manter o emprego Do comerciário Então isso é muito importante Que compre aqui Eu sei que muita gente Vai sair para ir ao Rio de Janeiro Ver a decoração do Rio Vai a Petrópolis E vai mesmo Petrópolis está belíssima Mas tem uma coisa Que não Não deixa Vai lá Vê lá Mas compra aqui Volta e compra em Teresópolis Se você precisar trocar Está aqui mais perto E a diferença E tem uma coisa E gente que vai Para cidades longas Longe Assim para comprar Corre risco de assalto De sequestro De relâmpago Uma série de coisas Que você não corre em Teresópolis Então vamos prestigiar o comércio de Teresópolis E vamos fazer um apelo Ao comércio de Teresópolis Para decorar as lojas Para fazer uma decoração Para fazer uma decoração nas lojas No Natal Aí você tocou em um assunto Muito importante Valdaí Porque você falou Que o governo Roberto Petro Foi a gramado Trazer experiências Isso é verdade mesmo Foi Trouxe boas experiências Mas acho que Talvez O Rico até lembrou Essa foto Que o Rico está abrindo É a do governo Petro Não é isso Rico? É É do governo Petro Da decoração Da prefeitura de Teresópolis Da prefeitura de Teresópolis Mas uma coisa que gramado tem Absolutamente diferente da gente aqui Inclusive de Petrópolis É a total independência de ações do poder público Lá é o empresariado que faz mesmo Se organiza Faz a decoração E olha Se o governo quer participar Parabéns Vai estar junto É claro Mas se não quiser também Eles não estão nem se importando Porque tem que ser Uma atitude nossa Se lá no governo Não tem gente capacitada para fazer Vamos Nós mesmos Nos organizar e fazer A cidade de Gramado A cidade de Gramado Tem o turismo mais organizado da América É É tão organizado Quanto o turismo dos Estados Unidos É Mais do que Qualquer cidade da América do Sul Mas a cidade de Gramado A maior parte do investimento Nesse turismo do Gramado Que todos nós temos Todo mundo tem o desejo Se fizer uma pesquisa Você vai ver Que mais de 5 mil famílias de Terezó Já foi ao Gramado Ah, mas com certeza E 80 mil pessoas de Terezó Pelo menos Tenham vontade de ir a Gramado Vontadezinha de conhecer Acontece o seguinte A maior parte do turismo de Gramado Não se deve ao governo municipal Que é muito organizado Se deve ao comerciante de Gramado Aos donos de hotéis De restaurantes De bares De pousadas Os empresários De uma forma geral Empresários É verdade Então Terezó precisa Que os empresários É Que os empresários Também se organizem E gaste um pouquinho Gasta pouquinho Mas por exemplo Decorar a frente de uma loja Você vai Você vai hoje A calçada A chamada Infelizmente Calçada da fama Eu não gosto nem de falar Calçada da fama Porque fama Predispõe a uma coisa positiva Mas era pra ser Infelizmente Por exemplo A menina A atriz Fernanda Montenegro Pelo menos duas vezes Ela foi vista lá Mostrando A mão da mãe dela Da Fernanda Montenegro Chegaram a pisar O negócio da mão Aí Chegou Então era Mas tiraram Infelizmente E quando organizou A calçada da fama Era pra ter ali Era pra eles terem Pessoas tomando conta Vamos dizer assim Um par de guardas Uma mulher e um homem ali Ia dar um charme Uniformizado Dando um charme ali A rua E segurança também E a rua Está florida Está arrumada Não está O charme hoje É aquele montanha de lixo Que tem no final da tarde É o lixo É charmoso É o lixo É uma série de coisas Horrorosas E outras coisas piores Até que acontecem ali Muito piores Muito piores Então Teresópolis É preciso que A gente prestigie o máximo possível Nossos comerciantes Claro E é preciso que os comerciantes Retribuam um pouquinho Também tenha Decorando a frente da loja Botando No Natal do ano passado Não tinha uma lâmpada de Natal Não tinha um enfeitezinho de Natal Puxa vida E um apelo também Principalmente a quem mora Quem mora no centro da cidade Nas avenidas principais Nas ruas principais Também façam Decorrem ela Decorrem a frente do seu apartamento Do seu edifício Isso vai ser bom para Teresópolis Vai ficar mais bonito E Natal Gente Natal É o aniversário De nosso senhor Jesus Cristo Nosso senhor e salvador É uma data que diz Diretamente A maioria da população A maioria Está certo O judeu não aceita Que o Natal não existe Para o judeu Poxa Mas para todos os católicos E protestantes Existe As pessoas que são aí De outras religiões Espíritas Também comemoram o Natal A grande maioria Comemora o Natal Então vamos enfeitar o Natal E vamos Acima de tudo Vamos viver em paz Vamos viver com amor É hora de abraçar A cada pessoa E desejar que tenha um Natal Tenha uma vida abençoada Essa é verdade Isso que a gente precisa Volta aí Obrigado pela tua participação De novo Vamos esperar um Natal Mais iluminado Dá tempo ainda Dá tempo Dá tempo Eu tenho um recado Eu fui abordado Por um grupo de senhoras E ontem por um outro senhor Pedindo para fazer um apelo aqui A prefeitura Sim Para que conserte ali A frente dos pontos de ônibus Principalmente o ponto de ônibus Em frente ao Extra Aquele do lado de cá Onde era o parque de exposições Onde era o parquinho lá O parque de diversão Ali O buraco Ali caiu uma senhora Mascou-se E quando chove Quando chove vira poça Aquela poça d'água As pessoas caem ali Isso é verdade A gente tem recebido realmente Muita reclamação A galera do serviço público Eu sei que o servidor Está desmotivado Que as secretarias Não tem comando Eu não sei O secretário de serviço público Era o Carlos Roberto Eu não sei Eu não sei se ainda é o Beto Rosa Sinceramente Porque não deve ser não Porque o Beto Rosa Era muito eficiente Como secretário Eu não sei nem quem é E também não quero nem saber não Eu quero saber de resolver o problema Por favor Aí o secretário Seja lá quem for Por favor Faça aí a sua parte Dê uma olhadinha Dê uma olhadinha nessa parte De hoje De hoje Até o último dia do ano Eu estarei desejando Que todos Não estarei desejando Que todos tenham Um Natal e Ano Novo Abençoado não Mas que todos tenham A partir de agora E para sempre Milhares de dias Muito abençoados É isso aí Amém E a gente vai para o intervalo comercial E quando voltarmos Temos música aqui No Jornal Diário e na TV Não saia daí Senão você vai perder Daqui a pouco a gente está de volta